Seu Doutor Escovado e paquetá, bota fogo, pão de açúcar, ninguém tira do lugar Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Daqui não sai o relógio da central, nem o samba da mangueira, nem o nosso carnaval Leve de tudo lá pra nova capital, mas deixe pro carioca o estado municipal Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Mas a beleza desse Rio de Janeiro, coração do brasileiro, ninguém pode carregar Copacabana, Corcovado e paquetá, bota fogo, pão de açúcar, ninguém tira do lugar Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Daqui não sai o relógio da central, nem o samba da mangueira, nem o nosso carnaval Leve de tudo lá pra nova capital, mas deixe pro carioca o estado municipal Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Pode levar, Seu Doutor, pode levar, Seu Doutor, pode levar o governo federal lá pra nova